Ovos, chocolate e reunião em família. Todas essas coisas se tornaram parte da celebração da Páscoa, mas não explicam o seu significado. A Bíblia nos dá a resposta, esclarecendo como surgiu a festa da Páscoa e a razão de por que devemos celebrar. Mas como surgiu a Páscoa? Você sabia que os judeus celebravam a data milhares de anos antes do nascimento de Cristo? Se a Páscoa de fato, representa a morte e ressurreição de Jesus, por que ela é celebrada pelos hebreus antes do seu nascimento? É isso que vamos entender no vídeo de hoje. Se você gosta de aprender sobre as histórias e curiosidades da Bíblia, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo. E sem mais, vamos ao vídeo. A Páscoa é a celebração da morte e ressurreição de Jesus Cristo. A palavra Páscoa originou-se da palavra hebraica, Pesach, que significa passagem. Páscoa, então, significa a passagem da morte para a vida. Trata-se da libertação através da morte e ressurreição de Jesus, que trouxe salvação para todos que creem nele. Jesus declarou. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11, 25. A comemoração da Páscoa não se resume a apenas um dia. Na verdade, ela começa 40 dias antes com a fase de preparação conhecida como quaresma, um período de jejum. A Semana Santa é o período que antecede a Páscoa e quando ocorre a celebração da Paixão de Cristo, sua morte e ressurreição. A semana tem início no Domingo de Ramos, uma referência à entrada de Jesus em Jerusalém. Outro momento importante na comemoração é a Sexta-feira Santa, dia que é relembrada a morte de Jesus na cruz. No Domingo de Páscoa, por fim, é celebrada a sua ressurreição. É desta forma que a celebração da Páscoa que conhecemos hoje é realizada, mas é essencial compreendermos as raízes históricas dessa festividade. A origem da Páscoa. A primeira Páscoa aconteceu muitos anos antes de Cristo, quando o povo de Israel era escravo dos egípcios. A missão de Moisés era libertar o povo hebreu. Os israelitas tinham sido escravizados pelos egípcios, mas Deus tinha prometido libertá-los. Ele enviou dez pragas devastadoras sobre o Egito, e fez grandes milagres. Mas o faraó não libertava o povo. Por isso, Deus decidiu enviar uma última praga, mais terrível que todas as outras. Em uma só noite, o filho mais velho de cada casa no Egito seria morto. Entretanto, para impedir que o anjo da morte entrasse nas casas dos hebreus, foi necessário que uma marca fosse feita. Essa marca consistia em passar sangue nas portas de suas casas. E o sangue utilizado deveria ser de um cordeiro perfeito, sem defeitos, puro e imaculado. Esse sangue representaria a marca que libertaria o povo de Israel. Os israelitas esperavam ansiosamente em casa pelo grande momento. Então, à meia-noite, o silêncio foi quebrado por gritos de desespero. E a ordem chegou. Estava na hora de partir. Para os egípcios foi uma noite de terror, mas, para os israelitas, seria uma noite de livramento. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Hebreus 11, 28. Os israelitas assaram os cordeiros sacrificados e fizeram pães sem fermento, porque não tinham tempo para fazer pão levedado. Todos comeram com pressa, com tudo preparado para partir. Deus tinha avisado que precisavam estar prontos. Ainda nessa noite seriam livres. A libertação dos hebreus da escravidão por meio da praga final, culminou no início do êxodo em direção à terra prometida. É por isso que a Páscoa é considerada uma celebração judaica que representa a libertação de um povo da escravidão, obtida por meio de um sinal de sangue nas portas de suas casas. Durante muitos anos, a tradição de celebrar a Páscoa foi mantida para lembrar a libertação de Israel do Egito. A festa da Páscoa tinha como objetivo ser um memorial para o povo judeu, relembrando da salvação magnífica que o Senhor havia concedido. Contudo, a Bíblia aponta para uma prisão ainda mais terrível do que a escravidão física, a escravidão dos pecados, que afasta as pessoas de Deus. Por isso, anualmente, cada família deveria comparecer perante o sacerdote e oferecer sacrifícios a Deus para obter o perdão dos pecados. A Páscoa ganhou seu significado completo com a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Com a chegada do Novo Testamento, não seriam mais necessários sacrifícios anuais de animais, pois o Filho de Deus cumpriu tudo de uma vez por todas. Durante a celebração da festa da Páscoa, Jesus Cristo se ofereceu como sacrifício pelos pecados de todos. Aqueles que creem em suas palavras podem receber o perdão que ele concede graciosamente. Muitos profetas do Antigo Testamento anunciaram a chegada do Messias, o Salvador do mundo. E isso foi o que João Batista disse ao ver Jesus. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29. Tudo o que aconteceu antes, aponta para essa obra salvadora de Deus por meio de Jesus. Assim como um Cordeiro perfeito morreu para salvar cada casa judaica no Egito, assim também, Cristo se entregou para salvar a vida de todo o que se rende a ele. Todos nós fomos escravizados pelo pecado e precisamos ser libertos. Deus prometeu trazer julgamento sobre o mundo, mas ele nos ofereceu a salvação, Jesus Cristo. Mas e quanto aos ovos e o coelho, de onde veio essa tradição? A tradição dos ovos na Páscoa remonta a tempos antigos, quando a troca de ovos simbolizava o início da primavera em várias culturas. Os ovos eram pintados com desenhos e gravuras coloridas como parte das celebrações. Com a chegada do cristianismo, a tradição dos ovos foi adaptada para representar a ressurreição de Jesus. Quando a Páscoa cristã começou a ser celebrada, a troca de ovos começou a fazer parte da Semana Santa. Os cristãos passaram a ver no ovo um símbolo da ressurreição de Cristo. Naquela época, as pessoas trocavam ovos de galinha decorados. A tradição dos ovos de chocolate começou na França e a partir do século XIX, os ovos doces tomaram conta da comemoração. A tradição do coelho da Páscoa é mais recente, se comparada à do ovo. O costume surgiu no século XVI, na Alemanha. O animal foi associado à Páscoa porque se reproduz rapidamente e simboliza fertilidade e vida nova. Em resumo, o coelho e os ovos de chocolate não têm representação bíblica para a festa da Páscoa. Mas nada impede que você troque ovos com sua família e celebre o momento. Desde que não esqueça o seu real significado. Os israelitas sacrificavam um cordeiro para salvar suas famílias. Deus sacrificou seu próprio filho para nos salvar. Durante a festa da Páscoa judaica, Jesus morreu na cruz em nosso lugar. Agora quem crê nele como seu Salvador, está livre da condenação eterna. É por isso que continuamos a celebrar a Páscoa, mas com um significado diferente do Antigo Testamento. Celebramos a libertação do pecado, o perdão do castigo e a vitória sobre a morte. A Páscoa é a celebração da salvação conquistada por Jesus Cristo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe com outras pessoas, para que elas possam aprender e celebrar a verdadeira Páscoa. Deus te abençoe. Feliz Páscoa!